Opa, e aí? Já pensaram em ficar super estilosos, mas não sabem como? Então aqui está a solução. A loja N Store conta com vários tênis e camisetas personalizados, a anel favorito, feitos à mão. Eles estão com uma super promoção, que na compra de um tênis, você ganha duas camisetas de graça. Exatamente, duas camisetas de graça. Mas corre, porque essa promoção tem tempo limitado. Então, passa lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de comprar os produtos. O link está na descrição. Vamos para o vídeo. Salve, leques de boas! Quanto tempo, não é verdade? Ah, bem, você já sabe, né? Talvez eu tenha pego você de surpresa lançando a quinta parte da teoria da verdadeira história de Five Nights at Freddy's. Ou talvez não, porque quem me seguir nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, já sabia que eu ia fazer isso, porque eles sempre têm acesso a informações privilegiadas antes de todo mundo. Então, se você quer se tornar uma dessas pessoas privilegiadas, já sabe, é só me seguir no meu Twitter e no meu Instagram, que estão aqui, arroba a Renanção Zondes, os dois, tamo junto. Já faz um tempo, na verdade, já faz mais de um ano, que foi lançado o último jogo de FNAF, que é FNAF, Sister Location, que é de longe o Five Nights at Freddy's mais diferente de todos, que nos coloca na pele de alguém que nós não sabemos ainda, mas que até o final desse vídeo você vai saber quem é. E ele vai parar em um lugar subterrâneo muito perigoso, onde animatronics monstruosos não vão pensar duas vezes antes de pegar ele e fazer coisas horríveis. Isso vocês não vão querer nem saber. E por que só um ano depois desse jogo ter sido lançado eu estou fazendo a quinta parte da teoria? Bem, é porque muitas coisas, e quando eu digo muitas coisas, eu digo muitas coisas, foram descobertas ao longo desse ano que se passou. E só agora foi possível traçar de fato uma verdadeira, verdadeiríssima história definitiva de Five Nights at Freddy's unindo tudo que há em todos os jogos lançados até o momento e também nos livros. E a quem nós devemos isso? É o nosso grande teorista Matt Pat, do canal The Game Theorists, que recentemente lançou dois vídeos mostrando o que ele considera que é a teoria definitiva de Five Nights at Freddy's e o que explica todos os acontecimentos da série até o momento. Mas eu não vim aqui falar só da teoria do Matt Pat, porque eu assisti os dois vídeos e embora eu tenha achado o trabalho dele genialmente espetacular, tem uns furos. Eu notei algumas inconsistências com datas e acontecimentos e algumas coisas não faziam muito sentido que eu fui recolhendo ao longo dos meus estudos de Five Nights at Freddy's durante todos esses anos, porque, querendo ou não, são mais de três anos estudando esse jogo. Então eu corri atrás e também tentei buscar explicações para esses furos, porque eu também sou um teorista, né? E ao mesmo tempo aproveitar tudo de certo que o Matt Pat disse na teoria no canal dele, porque, querendo ou não, o próprio Scott Carlton, criador da franquia, foi a público no Reddit dizer que sim, que várias das coisas que o Matt Pat falou no vídeo dele estão corretas. Então a teoria que vocês vão ver hoje tem muitos dos aspectos do Matt Pat que ele botou nos vídeos do canal dele, mas também tem uma pitadinha de solzones, pegando tudo que eu achei que estava incorreto e finalmente chegando à conclusão de que a teoria que vocês vão ver hoje é a teoria definitiva que explica a verdadeira história de Five Nights at Freddy's. E, por exemplo, o Matt Pat, se você viu isso, bem, eu te amo. Vamos começar a falar então da teoria, e gente, eu queria dizer que se você veio das teorias 1, 2 e 3 e 4 direto pra essa daqui, você provavelmente vai ficar perdido em alguns aspectos. Isso porque desde a última teoria que eu lancei, que foi a parte 4 da teoria, até esse momento aqui eu já lancei vários outros vídeos de FNAF com várias descobertas, e se eu fosse mencionar todas essas descobertas no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é certamente, nossa, com certeza ia ter mais de 2 horas, 3 horas. Então se por acaso eu falar algo que você se sente perdido, ou que você fique, pô, mas como assim? Como assim? Isso aqui não foi abordado em nenhum vídeo de teoria? Eu recomendo que você assista os outros vídeos e procure explicação neles. E queria dizer que sim, se você notar que eu falei algo que contradisse as últimas teorias que eu fiz, isso é normal, gente, afinal jogos novos foram lançados, novas descobertas, é óbvio que alguma coisa já tá errada nas teorias anteriores, e que agora eu fosse, né, pegar o que eu acho que é certo de verdade. Mas sem mais delongas, vamos para a teoria definitiva de Five Nights at Freddy's. Pra gente saber o que realmente aconteceu na história de Five Nights at Freddy's, nós temos que mergulhar a fundo na história dos principais personagens da franquia. E quem é o principal personagem de todos, humano, que nós sabemos que volta lá e cá para fazer suas atrocidades? Ele mesmo, o Homem de Roxo. Sem Homem de Roxo não existiria Five Nights at Freddy's. Ponto. Então é natural que a gente parta dele pra gente conseguir chegar a alguma conclusão definitiva da história. E uma coisa que sempre me deixou muito abismado toda vez que eu vejo a história do Homem de Roxo e o que ele representa pra franquia Five Nights at Freddy's é o motivo de ele assassinar e raptar crianças. Não me entendam mal. Eu sei que psicopatas podem fazer as coisas simplesmente porque eles querem, porque eles gostam, porque psicopata tem aquele negócio da cabeça não bater muito bem, né? Ele podia ser simplesmente o cara que gosta de raptar crianças? Podia, é claro, com certeza. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos é que Scott não faz as coisas sem um motivo. Então não entra na minha cabeça que o Homem de Roxo simplesmente mate e rapte crianças sem nenhum motivo. E no vídeo de hoje você vai descobrir que motivo é esse. E é um motivo que vai fazer o seu coração chorar. Bom, se tem uma coisa que o Matt Pat fez na teoria dele que eu achei muito legal e que eu quero fazer também do meu jeitinho é, finalmente, uma linha do tempo de Five Nights at Freddy's. Agora nós temos informações o suficiente para conseguirmos finalmente bolar uma linha do tempo de FNAF, porém a minha não é igual a do Matt Pat. A minha tem alguns acontecimentos que acontecem numa ordem diferente da ordem que o Matt Pat falou. Então se vocês quiserem chamar ela, podem chamar ela de... linha do tempo 2.0. Não sei. Então vamos começar com o início de tudo, que é não necessariamente um ano específico, mas sim um período que vai até 1982. A história começa com dois personagens que quem acompanha Five Nights at Freddy's assiduamente já conhece muito bem. São eles, Henry e William Afton. Os dois amigos se tornaram sócios no momento em que eles tinham um sonho. Um sonho de construírem restaurantes temáticos que colocassem animatronics, ou seja, robôs com a temática de animais andando por aí para servirem as comidas e entreterem o público que vai até o estabelecimento. Henry era o cabeça da parte técnica, da parte mecânica de tudo. Ele era muito bom com esse tipo de coisa. Robótica, mecânica, elétrica, era tudo com Henry. Ele que construiu os animatronics que conhecemos hoje. Já William Afton era a cabeça corporativa da dupla. William Afton sabia fazer negócios, sabia falar com fornecedores, sabia sobre contratos. Era um homem de negócios completo. Então, unindo essas duas cabeças, formou-se o que nós consideramos a Fazbear Entertainment. Que era nada mais nada menos que uma empresa que detinha a patente desse tipo de coisa. Restaurantes com animatronics. E quando nós analisávamos a história antes, lá atrás, a gente sempre pensava em fazer uma ordem cronológica de restaurantes, porque a gente sempre pensava que os únicos restaurantes que existiam na história de Five Nights at Freddy's eram somente aqueles que foram mencionados. Mas não, gente. Na verdade, eu queria dizer pra vocês que podem existir muitos restaurantes de Five Nights at Freddy's que nós talvez nem saibamos da existência ou talvez nunca tenhamos visto. E dentre esses restaurantes, devemos incluir dois em específico. A Fredbear Family Diner, que até onde sabemos é um dos primeiros da história e que contava apenas com o nosso querido Fredbear. E talvez com outro amiguinho que talvez fosse um banho dourado, mas enfim, não sabemos se ele veio depois ou não. E também, possivelmente, um outro chamado Chica's Party World. Você nem se lembrava disso, não é verdade? Fica tranquilo, não tem problema, porque ele foi mencionado somente num código-fonte de um teaser. Nós nunca vimos ele, ou talvez tenhamos visto, porque vale lembrar que nós tínhamos um minigame em Five Nights at Freddy's 3, em que nós vimos a nossa querida Chica perambulando por aí. Talvez aquilo fosse uma representação do Chica's Party World. Enfim, tínhamos vários restaurantes no início. Um contava com o Fredbear, outro contava com o Chica. E, eventualmente, ao longo dos anos, os diversos personagens de cada restaurante foram se unindo. E isso criou o que foi conhecido como Fredbear and Friends, que era a união de todos os animatronics. Fredbear, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. E assim eles ficaram conhecidos mundialmente. Agora que o início está comentado e você já sabe como tudo começou, vamos para o ano seguinte, 1983, também conhecido como o início do mal. William Afton tinha um filho, na verdade dois, se você parar pra pensar. E o filho mais novo de William Afton era um tanto quanto... hum... paranóico. Em um determinado momento de Five Nights at Freddy's 4, é lembrado que esse menino viu alguma coisa que o aterrorizou no passado e, por causa disso, ele tem medo dos animatronics que perambulam pelo restaurante. Esse acontecimento foi clarificado por Scott quando ele lançou um teaser dizendo que o que uma criança via nas sombras podia ser facilmente mal interpretado por ela. E o que ela via nas sombras era nada mais, nada menos que seu pai colocando um funcionário dentro de uma roupa de animatronic. E vamos lembrar que naquela época isso era normal, era apenas um funcionário andando por aí vestido de animatronic pra entreter o pessoal que tava lá. Mas o que a criança viu nas sombras foi alguém sendo colocado à força dentro da fantasia. Pelo menos na cabeça dela. E o William Afton, naquela época, era um bom pai. Ele era preocupado com seu filho, tanto que ele colocava diversas câmeras de segurança lá e cá, todas vestidas de um Fredbearzinho bonitinho, e vigiava seu filho para que nada de mal lhe acontecesse. Isso é confirmado quando nós achamos a sala secreta de FNAF Sister Location. Mas não necessariamente o William Afton observava dessa sala, porque, conforme você vai ver mais adiante, essa sala nem deveria existir na época. Tenha apenas em mente que o Afton observava de algum outro lugar usando os mesmos aparatos. Pois bem, lembra que eu falei que Afton tinha dois filhos? Pois é. O tal do segundo filho era o mais velho e ele era o estereótipo de irmãozinho que gosta de sacanear. Em uma brincadeira que acabou dando muito errado, o irmãozinho mais novo acabou tomando a mordida de 83. E essa mordida mudou a história do universo de Five Nights at Freddy's para sempre. Na nossa teoria, nós acreditamos que aquele menininho não morreu, mas ele está no hospital, em coma, sem poder fazer nada e sem esboçar qualquer reação, e infelizmente preso a uma série de pesadelos de pensamentos horrorosos tonificados pelo medo que ele tinha dos animatronics. Inclusive fazendo ele ver o Nightmare, que era nada mais nada menos que uma versão reversa do animatronic que ele mais gostava, que era o Fredbear, o atormentando todas as noites, representando o seu pior medo, que eram os próprios animatronics. E a única coisa que pode salvá-lo disso, você verá mais adiante. Mas agora vamos voltar para o plano real. O menino foi levado para o hospital, mas os médicos infelizmente não podem fazer nada. Ele estava em um coma tão pesado que a única outra opção dos médicos seria simplesmente desligar os aparelhos. E William Afton, assim como qualquer pai faria no papel dele, entrou em um profundo desespero. William Afton não aceita que o que seu filho tem, não tenha cura. Então ele promete ir até o fim para encontrar uma cura para o seu filho. E é nesse momento que ele faz a promessa para o seu próprio filho. Eu vou consertar você. Eu vou dar um jeito de trazer você de volta à vida plena, meu filho. E é nesse momento que William Afton se torna ninguém mais, ninguém menos que o que conhecemos como o Homem de Roxo. Agora vamos avançar um pouco na linha do tempo. Vamos para um período que vai de 1983 até 1986. Agora William Afton não está mais preocupado com negócios. Agora a luta dele é outra. É trazer seu filho de volta à vida. Então ele se dedica a fazer ele mesmo uma série de investimentos pesados e soluções que possam trazer o seu filho de volta. Ele não quer mais depender de médicos. Então conforme o desespero ficava mais forte, algumas ideias iam brotando para ele trazer seu filho de volta. O problema é que ele precisava de cobaias. Então ele começou a raptar crianças para fazer seus experimentos nelas. Tudo na esperança de que algum desses experimentos desse certo e que ele pudesse trazer seu filho de volta do coma. É aí, por exemplo, que Afton rapta e rouba a sua primeira vítima que no futuro venha a se tornar o Puppet. Opa, opa, opa. Olha eu aqui de novo. Eu esqueci de falar uma coisinha no vídeo que eu queria esclarecer só para não causar confusão aí no meio da história. Eu sei que antes eu falei que esse restaurante que você está vendo aí ele é mais antigo e que ele vem antes na franquia. Aí muitos de vocês devem estar perguntando como que ele fez a primeira vítima. Ah, Alice, esse restaurante é bem mais antigo. Bem, gente, vamos apenas lembrar que só porque esse restaurante é antigo não quer dizer que ele necessariamente fechou. Então, apesar do restaurante ser antigo o homem de roxo poderia muito bem voltar ali para pegar uma vítima. Pronto, era só isso. Um abraço, fica com o vídeo. Os experimentos são desastrosos e envolvem métodos extremamente antiéticos e a grande maioria das vítimas inclusive pelo fato de serem crianças não resistem e morrem. E Afton não está nem aí porque tudo o que ele vê é o seu filho de volta à vida no futuro. Na sua cabeça, tudo o que ele pensa é eu vou sacrificar quantas crianças forem necessárias para ter o meu filho de volta. E esses experimentos nunca foram tratados de uma maneira mais profunda na franquia Five Nights at Freddy's mas pode ser desde simplesmente colocar crianças em macas e mexer nos cérebros dela como também tentar trazer essas crianças de volta à vida colocando seus cérebros em um animatronic. Por exemplo, se o corpo humano não consegue prover para a criança o que o cérebro dela precisa para continuar vivo então os experimentos que ele faz poderiam muito bem ser de, por exemplo, colocar o cérebro de uma criança dentro de um robô para ver se consegue pelo menos voltar à vida com seu cérebro. E tem também a teoria de que na verdade ele está tentando colocar almas das crianças em animatronics mas eu não gosto muito dela não eu prefiro algo mais científico. E Afton está tão focado nisso que ele investe tudo o que ele tem para montar a Afton Robotics que é uma empresa obscura criada especificamente para o fim de trazer seu filho de volta e fazer esses experimentos. Através dessa empresa ele monta uma série de animatronics designados especificamente para raptar crianças. Porém, Henry que era o sócio de William Afton não gostou muito dessa história. E William Afton apesar de investir um bom dinheiro em pessoas especializadas em robótica ele conseguia desenvolver seus robôs que capturavam crianças mas ainda não era o robô perfeito. E quem é que fazia o robô perfeito? Henry que não tinha nada a ver com essa história e não queria meter o dedo nas intenções maléficas de William Afton. Então William Afton chega até Henry e o faz desenvolver um animatronic perfeito para capturar crianças. Henry recusa porque Henry tem bom coração e não quer participar desse tipo de atrocidade mas William Afton já passou do nível de insanidade há muito tempo e ele não quer nem saber de alguma forma ou de outra ele força Henry a desenvolver o animatronic perfeito para raptar crianças. Então é isso que Henry faz ele desenvolve o animatronic chamado Baby e o entrega para William Afton. Mas Henry não podia viver com essa culpa de ter colaborado mesmo que indiretamente com tudo isso e Henry acaba ficando desgostoso com a vida e acaba se suicidando. Com os animatronics que raptam crianças em mãos William Afton finalmente abre a Circus Baby Pizza World que era um restaurante no mesmo esquema dos restaurantes anteriores mas que agora tinha animatronics que estavam prontos para raptar crianças a serem usadas como experimentos. O problema é que o tiro acabou saindo pela culatra. William Afton não tinha apenas aqueles dois filhos ele também tinha uma filha. Uma filha cujo nome até agora nós não sabemos mas que nós sabemos sim que William Afton tentou de todas as formas mantê-la longe da Baby conforme nós vimos através de algumas falas dela que foram mostradas ao longo do jogo. Porém, em um momento em que William Afton não foi capaz de controlar isso a menina infelizmente vem a entrar em contato com a Baby logo no primeiro dia do Circus Baby Pizza World e o pior acontece William Afton perde a própria filha para o próprio animatronic que ele tinha construído para suas intenções maléficas e obviamente depois de perder dois filhos a sanidade dele conseguiu piorar ainda mais e agora além de trazer um filho de volta à vida ele também teria que trazer outra filha. O problema é que essa nem em coma estava ela estava simplesmente dentro de um animatronic estraçalhada. Depois desse acontecimento o Circus Baby Pizza World fecha no primeiro dia de funcionamento e provavelmente àquela altura William Afton já nem pertencia mais a Fazbear Entertainment e os donos daquela companhia provavelmente já eram outros deixando William Afton apenas com a Afton Robotics. O que aconteceu depois disso? Bem, o restaurante de William Afton fechou mas ele ainda tinha vários animatronics projetados para raptar crianças. Então ele abre um lugar subterrâneo que é o mesmo lugar onde se passa FNAF Sister Location chamado Circus Baby Entertainment and Rentals. Que ao invés de ser um restaurante na verdade ele trabalha como um centro de aluguel de animatronics para restaurantes e festas. Ele pegava os mesmos animatronics que trabalhavam naquele restaurante que ele havia aberto anteriormente e os alugava para outros restaurantes que faziam festas cheias de crianças. E assim William Afton continuaria com seus animatronics trazendo cada vez mais crianças para cada vez mais experimentos que eram conduzidos naquele mesmo local. Já o pessoal que estava responsável pela Fazbear Entertainment continuou tentando salvar o nome da companhia e montou um novo restaurante Freddy Fazbear's Pizza. Mas não, não estou falando de Five Nights at Freddy's 1 Five Nights at Freddy's 1 ainda vai vir depois. Esse restaurante Freddy Fazbear's Pizza é o mesmo que eu mencionei no vídeo da segunda parte da teoria que foi o primeiro Freddy Fazbear's Pizza que veio antes mesmo de FNAF 2. E é um restaurante onde foram utilizados os animatronics antigos criados por Henry antes dele morrer. Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. E William Afton que não queria ficar parado enquanto seus filhos ainda não haviam voltado vai até o Freddy Fazbear's Pizza rapta e mata mais crianças e os espíritos dessas crianças no futuro viriam a possuir os animatronics de Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. Depois desse acontecimento William Afton responde por isso. Nós sabemos que ele não vem a ser preso por falta de provas mas nesse momento a polícia já está no seu encalço. Então qualquer movimento que William Afton fizer a polícia vai estar atrás dele. E algo muito importante acontece nesse meio tempo porque ao que tudo indica e provavelmente depois de saber de relatos de funcionários da Circus Baby Entertainment and Rentals parece que o experimento da Baby com relação a extrair o cérebro de crianças deu certo. Porque a Baby parece ter conseguido assimilar as memórias da filha de William Afton depois de uma bateria de exames tendo inclusive mudado a própria cor dos olhos e com a Baby dizendo em um dos áudios que consegue ouvir dentro dela as vozes da menina. Então a pesquisa e experimentos maléficos que William Afton fez durante tantos anos parece que finalmente deu resultado. Parece que o animatronic perfeito criado pelo seu antigo parceiro depois de tanto tempo assimilando o corpo da menina que havia sugado anteriormente a filha de William Afton finalmente conseguiu trazer ela à vida. Era o que parecia. Em outras palavras a consciência da filha de William Afton não estava dentro de Baby. Mas William Afton não poderia ir até lá. Não bastasse os animatronics detestarem ele por conta de todos os experimentos que ele fez não apenas nas crianças mas também nos robôs a polícia estava no encalço de William Afton então ele manda o seu filho mais velho Michael o mesmo que havia colocado a cabeça de seu irmãozinho na boca do animatronic anteriormente lá embaixo para Circus Baby Entertainment and Rentals em busca de sua irmãzinha. E é aí que acontece FNAF Sister Location e que o final todos já sabemos Michael acaba sendo enganado por Baby que a princípio parece ter enganado todos os funcionários fazendo eles acreditarem que a menina estava no controle de seu animatronic sendo tudo na verdade um plano para ela e os demais animatronics fugirem usando a carcaça de Michael e o endoesqueleto de Annard. Baby fingiu para poder fugir dali com todos os animatronics. E o que vem depois nós já sabemos o corpo de Michael acaba ficando decomposto e ele se torna um homem literalmente roxo um segundo homem de roxo e esse sendo realmente roxo e não apenas uma retratação de uma sombra né eventualmente a Baby que é o animatronic mais avançado de todos que estão dentro dele acaba expulsando os outros animatronics de dentro do corpo de Michael Afton e ela torna ele meio que uma carcaça imortal que nós não sabemos muito ainda sobre né porque é um easter egg que foi lançado depois do jogo e tal e que nós esperamos ansiosamente por um novo jogo ou um livro ou outra informação do Scott Coulton para explicar o que aconteceu ali mas enfim, vamos continuar. Vamos agora para 1987. William Afton já é um foragido e Michael Afton tem uma carcaça de animatronic a Baby dentro dele. E é também o ano em que Five Nights at Freddy's 2 acontece e a Freddy Fazbear's Pizza reabre com animatronics novos e também os antigos dentro do estabelecimento. O guarda é Jeremy Fitzgerald e no último dia ele muda para o turno diurno ao invés do noturno e infelizmente justamente nesse último dia ele vem a receber a mordida de 87. Sim, a mordida de 87 ao que tudo indica foi desferida em um guarda nele, o guarda que nós controlamos durante as primeiras cinco noites. E na sexta noite esse guarda muda para um tal de Fritz Smith e esse Fritz Smith é despedido um dia depois por mexer com os animatronics e por causa de... odor? E também aconteceu alguma coisa que alguém usou uma fantasia amarela lá na sala dos fundos, a sala secreta e raptou algumas crianças provavelmente? Você consegue conectar tudo isso? Em Five Nights at Freddy's 2 William Afton retorna. Ele invade a pizzaria e rapta mais crianças. E ao ficar sabendo disso, Michael vai para aquela pizzaria fingindo ser Fritz Smith. Porém quando ele chega lá já é tarde demais. William Afton já raptou as crianças e ele já não tem mais nada para fazer lá. Michael foi demitido por causa de odor porque o seu corpo está em decomposição e um cadáver em decomposição fede, ponto. Agora por mexer com animatronics... Por que que Michael foi até o restaurante de FNAF 2 mexer com animatronics em busca do pai dele? Bem, vamos lembrar que Michael Afton agora tem a Baby dentro dele. E a Baby com certeza está exercendo influência sobre as suas decisões. Então Michael Afton não é apenas alguém com livre e espontânea vontade. Ele é também alguém que precisa seguir as ordens da Baby. E a Baby provavelmente quer vingança. Ela quer vingança contra William Afton, contra tudo que ela e todo mundo passou dentro daquele lugar subterrâneo onde experimentos horrorosos eram feitos em crianças. Sem contar que ela pode sim ter a segunda intenção de libertar as almas das crianças. Mas na minha opinião, o principal fator que motivou ela a fazer tudo isso, a buscar William Afton, é a vingança. Depois pulamos para 1993, onde um novo Freddy Fazbear's Pizza abre. Dessa vez, Michael Afton já tá ligado que William Afton vai lá raptar crianças porque é isso que ele quer fazer. Então no primeiro dia, Michael Afton já entra no restaurante como segurança fingindo ser Mike Schmidt. Inclusive, Mike é um diminutivo de Michael, se for parar pra pensar. E ele fica lá cinco noites esperando o pai dele aparecer pra finalmente acertar as contas. E ele é atacado todas as noites por animatronics porque aqueles animatronics veem no rosto de Michael o rosto de William Afton. Michael Afton é muito parecido com William Afton e por isso todas as noites eles tentam atacar Michael Afton achando que ele é aquele que fazia experimentos com eles. Eu acho meio estranho, inclusive, que ele se pareça com o pai dele com uma cara de cadáver, mas é o que diz o jogo, né? Eles acharam que eu era você, então... o que eu vou fazer? Mais uma vez, no último dia eu vou ser despedido por Odor. Então, você já sabe, é porque você é um cadáver ambulante fedendo, não tem como ser mais óbvio que isso. E apesar dos esforços de Michael Afton, William consegue invadir a pizzaria, abre uma das salas secretas que antigamente tinha uma parede falsa cobrindo ela e atrai os animatronics pra lá e desmonta eles um por um. Porque a essa altura do campeonato ele já sabe que os animatronics estão possuídos pelos espíritos das crianças. Então ele vai lá e dá um jeito de tirar esse pessoal da cola dele. O problema é que não dá muito certo e os próprios espíritos das crianças acabam encurralando ele nessa sala secreta. E aí, para se salvar, ele precisa entrar dentro da roupa de Springtrap e aí todos já sabem o que acontece. Springlock Suits entrando em ação! Depois disso, Michael entende que já está tudo certo, que o pai dele está morto, não havia como sobreviver disso e fim de história para Michael Afton, ele vai pra casa. Porém, em 2023, abre-se a Fazbear's Fright no mesmo lugar que Springtrap havia ficado e Michael, quando descobre isso, já sabe que vai ter treta. Então, mais uma vez, ele vai lá e se candidata e ele é o guarda noturno, ele participa do lugar e o que ele havia pensado que ia acontecer, aconteceu. Springtrap está lá. Seu pai não havia morrido. Porém, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para Michael Afton, porque, inclusive, até por conta da influência dos discos de ilusão, e se você não sabe o que é um disco de ilusão, você vai ter que pesquisar nos vídeos anteriores, ele acaba tendo alucinações todas as noites com os animatronics que ele havia visto nos restaurantes anteriores. E o trabalho dele vai ficando cada vez mais difícil, porque Springtrap já sabe que o filho dele está na maldade e não vai ficar esperando a morte dele chegar. Então, é Michael contra Springtrap e as alucinações. Até que o negócio fica muito difícil e ele decide dar um fim em tudo, tacando fogo no lugar. Michael Afton coloca fogo na Fastbear's Fright para finalmente dar um fim a seu pai maléfico dentro da roupa de Springtrap. E ao fazer isso, ele vinga a alma de seu irmãozinho, que finalmente, finalmente se livra dos pesadelos intermináveis de todas as noites e consegue desfrutar do seu dia mais feliz no além. Ele finalmente tem a festa de aniversário que ele tanto quis e pode finalmente morrer em paz. Ele coloca a alma de seu irmãozinho para descansar e a sua tarefa, tanto dele quanto da Baby, de acabar com o legado maléfico de William Afton, finalmente chega ao fim. Ou quase. Afinal, o Springtrap volta, né? O que tudo indica, ele não foi destruído depois da petição de ser queimado, então acho que é assim, ó. Ai, gente. Ainda tem coisas, sim, para serem explicadas, como a volta do Springtrap, que aparentemente não morreu, ou também onde estão aqueles animatrônicos que foram expelidos para fora de Michael Afton pela Baby, ou então o que é aquela Baby nova que foi mostrada no último livro de Five Nights at Freddy's. Mas, no final, nós já temos a história completa. Eu não sei vocês, gente, mas essa história de Five Nights at Freddy's, depois de Matt Pat ter lançado isso, depois de eu ter estudado tudo isso que eu estudei, finalmente conectando os pontos que estavam faltando, no final a minha opinião é a mesma do Matt Pat. Eu sei que a história não está 100% correta, mas é uma história da qual eu me orgulho e da qual eu fico muito feliz, e que eu me sinto satisfeito de ter ela como a verdadeira e definitiva história de Five Nights at Freddy's. E vocês? Vocês também se sentem assim? Porque é uma história que não deixa furos, pelo menos até um novo jogo sair. E o próprio Scott tinha dito que depois dos vídeos do Matt Pat, ele finalmente tinha tirado um grande peso das costas dele, e que agora definitivamente a história estava com o pé muito mais na frente a favor de ser descoberta. E depois dessas minhas colocações aqui no vídeo de hoje, eu acho que realmente se a história estava 95% correta, eu acho que agora ela deve estar 99% correta. E tudo isso graças ao trabalho de milhões de teoristas que estão por aí ao redor do mundo, fazendo suas histórias, fazendo suas descobertas, colaborando com o conhecimento geral da comunidade acerca do assunto. E claro, nesse vídeo eu gostaria de fazer um agradecimento muito grande a todos vocês, todos os teoristas do mundo inteiro, e principalmente a Matt Pat, que é uma pessoa que não deixa a comunidade de Five Nights at Freddy's morrer jamais. Muito obrigado Matt Pat, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, e não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, E aí você vai ficar sabendo de quantas coisas, vai ficar sabendo de quando sair a parte 6, quando sair vídeo novo. Eu estou muito feliz de ter feito esse vídeo, vocês não tem a menor noção, eu estou realmente aliviado de ter tirado isso daqui. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo, um abraço fundo do coração e até a próxima! Tchau!